Boa noite, meu saravá fraterno, a todos que estão conosco mais uma vez, sintonizados nessa terça-feira de abril, hoje, como são todos os encontros, mais uma vez é um dia muito especial, e como vocês devem ter acompanhado aí nos três encontros anteriores, o que nós buscamos nesse momento é buscar, acima de tudo, essa sintonia com o sagrado e dentro das nossas capacidades e limitações, a gente ir aí se aproximando dos saberes, e quando falamos em aproximar saberes, eu queria hoje iniciar o nosso bate-papo descontraído que era o início do rito, primeiro informando a vocês, como vocês estão vendo, nós estamos numa plataforma diferente, nós estamos aqui hoje publicando, ou seja, essa ritualística através do YouTube, diferente do que é tradicional, através do Facebook, então a gente pede desculpa, a todos, aqueles que de alguma forma, se por acaso forem impedidos de estarem em tempo real conosco, é porque era necessário que fizéssemos essa adaptação, dadas as dificuldades que a gente tem encontrado de transmissão da live pelo Facebook, então antecipadamente o nosso carinho e respeito, a nossa desculpa a todos. a todos, em outro norte, ou por outro caminho, eu queria aqui já agradecer a todas as pessoas que desde o ano passado, quando nós começamos esse trabalho, ou seja, em março de 2020, nós começamos na divulgação desse trabalho, auxiliar aquelas várias pessoas diante da pandemia que está acontecendo no Brasil e no mundo, dentro das suas necessidades básicas, a gente nunca falamos isso aqui, porque não era de nosso interesse, ficar divulgando essa ajuda social que a nossa casa tem feito desde quando começamos o nosso trabalho longe do público. e por que que estou trazendo assim que hoje? Porque tem muitas pessoas nos ajudando, então eu vou na próxima oportunidade mostrar para vocês aqui, como essas cestas básicas chegam a nossa casa e como elas são distribuídas ao sábado, então a gente queria agradecer, eu sei que tem muitas pessoas que pediram encarecidamente para que não falasse nomes aqui, mas então a gente queria, de uma forma bem genérica e coletiva, agradecer a todos, todos que não mediram esforços para que a gente pudesse dar continuidade ao trabalho, como estamos fazendo. E são aos sábados, isso tem ampliado muito, as pessoas têm aumentado essa procura à nossa casa, em busca de auxílio, e o que a gente pode fazer nesse momento é auxiliá-los através da cesta básica. Então, de todo coração, muito obrigado a todos vocês que contribuem e continuam contribuindo, ou já contribuíram de alguma forma. Bom, hoje eu queria mostrar para vocês a mandala que nós utilizamos, que é essa, mas representada numa madeira. Muitas pessoas têm nos perguntado como se aproximar mais efetivamente dessa ritualística, e a gente já havia explicado em ritos anteriores, em lives anteriores, que essa mandala é reproduzida de uma madeira especial e a gente oportuniza as pessoas levarem, ainda que seja um pouco dessa faísca de luz aos seus lados, fazendo essa conexão de forma mais efetiva. Isso não quer dizer que todos vocês que assim não fazem estão desparados, ainda é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu prometo na próxima oportunidade, na próxima terça-feira, mostrá-la aqui para vocês. E hoje, também respondendo a dezenas de perguntas que nos foram feitas, as pessoas queriam mais detalhes a respeito do que é o sagrado, dentro do ponto de vista da Umbanda da Terra. Bom, o sagrado, para nós, é tudo o que representa a espiritualidade, dentro desse contexto que a gente vem defendendo aqui, de equilíbrio, de estabilidade e de harmonia. E uma dessas pessoas que nos fizeram essa pergunta, ela tinha feito a pergunta anterior, como suplantar todas essas dificuldades que estão acontecendo conosco nesse momento tão difícil e como levar a vida em diante. E a gente dizia que, primeiramente, a gente precisava entender que a vida não se resumia apenas a essa existência material, a essa existência física. Ainda que a gente deixe essa dimensão física, onde nós nos encontramos agora de corpo presente, nós voltamos com o plano astral e os mais evoluídos até com o campo mental. Então, a vida, no sentido amplo, ela não diz respeito apenas a essa nossa experiência material aqui, na condição de espíritos, habitando um corpo de matéria. Então, isso precisa ser muito claro. Então, a vida é um contínuo aprendizado, seja nessa dimensão física ou seja na dimensão astral ou até mesmo mental, tal como explicávamos no encontro anterior. E o sagrado, ele permeia todos esses aspectos. Os aspectos materiais, os aspectos astrais e os aspectos mentais. Quando nós falamos de espiritualidade, eu queria deixar isso aqui registrado, espiritualidade para nós é um conjunto, um conjunto que tem os seus aspectos de manifestação em várias dimensões. Então, o sagrado pode se manifestar num campo sutilíssimo, sutil e denso. Então, se nós estamos aqui na matéria, nessa dimensão física, o sagrado, ele se faz presente. E um exemplo que eu utilizo muito, aliás, foi uma segunda pergunta que nos foi feita, é o sagrado que está presente na natureza, que para nós é o maior de todos os altários físicos. Então, nós entendemos a natureza, nós, quando eu digo nós, humanistas esotéricos, e eu acredito que outros também, dependendo da nossa vertente, entendem que a natureza é a maior expressão da divindade dentro desse contexto material. Então, quando ela está em equilíbrio, ela está em harmonia, quando ela está ainda não alterada por nós, filhos humanos, ela representa esse sagrado na sua maior expressão. E uma das perguntas que nos foi feita, como buscar esse sagrado através de um simples copo de água? Foi o que a gente já vem explicando. Nós temos, durante esses vinte e poucos anos de experimentação e louvação, com essa vibração, com essa linha de força do Orixá Albu, nos conectado com esse sagrado que está presente na natureza e trazendo esse sagrado em forma de axé. E quando nós abrimos essas portas dimensionais e evocamos os Espíritos, que eles possam ser os nossos avalistas, diante dessa permuta, se assim a gente pode chamar, em busca de saúde ou de equilíbrio pleno, estabilidade e harmonia, que é a saúde perfeita, nós buscamos essa força axé. E essa força axé, ela nos é presenteada através desse elemento carreador de forças, que é a água, que é um elemento sagrado da vibração de Ogum. Percebe quando eu digo que o sagrado está na natureza? Ainda que a gente esteja fazendo uma louvação, que assim poderíamos chamar de uma louvação hídrica, porque Ogum é o senhor primaz da energia hídrica, nós estamos reverenciando o sagrado presente na natureza, esse sagrado que pode chegar na Terra Nossa. Então, a gente vê o sagrado como esse esplendor presente na natureza maior, que pode ser trazido para essa nossa natureza material menor. E dentro desses ajustes, nós vamos absorvendo as emanações sagradas, esses fluidos curadores que nos são presenteados pela natureza. E podemos isso fazer todas as vezes que nos conectamos com qualquer dos sítios hidratórios. Bom, eu não sei se eu respondi a pergunta dos irmãos que nos fizeram a respeito dessa concepção do sagrado e nessa representação da natureza, trazido até o nosso momento de consagração das águas. E aí eu queria pontuar. O meu tempo é curto, por isso que eu estou falando muito rápido. Quando nós falamos em consagração das águas, é sempre oportuno dizer que a água por si só já é sagrada. Principalmente quando ela provém de sítios hidratórios, onde a gente consegue captá-la e colhê-la no seu esplendor máximo. Então a gente pode ir em uma fonte original, lá no meio da natureza, seja uma mina, uma cachoeira, um riacho e fazermos movimentação com esse elemento, a fim de restaurar os nossos achés vitais. E nós temos água em nosso organismo. Quando nós transmutamos essa água em nós mesmos, nós revitalizamos o nosso aché. Então todos vocês que fazem a consagração das águas no momento próprio da ritualista, vocês estão buscando essa força-chefe. E ao mesmo tempo estão se renovando dessa força, que é um princípio renovador. E se nós temos esse elemento em nós, por que não renová-los na busca da saúde? Bom, eu acho que dessa forma eu respondi a grande maioria das perguntas que nos foram feitos. E eu queria encerrar dizendo que para nós, toda vez que nos reencontramos aqui, que nos reunimos aqui, rompendo os limites do templo material, ou seja, das paredes que delimitam o que a gente chama de santuário, nós expandimos esse sagrado de um núcleo posicionado, firmado, que é o templo, a todos os lares, que também é um templo de cada um de vocês. Aliás, não só o templo da moradia, da residência de vocês. Até porque sabemos que muitas pessoas fazem essa ritualista, às vezes, no trabalho. Como eu já citei aqui, às vezes, até dentro de um ônibus, assistindo a nossa live por um celular. Ou, às vezes, no carro, vem dirigindo, voltando do trabalho, está aí conectado conosco. Então eu queria agradecer que essa corrente que nós nos irmanamos nesse momento, ela era muito importante para os trabalhos espirituais que nós nos propomos, juntamente com a espiritualidade, ou direcionados pela espiritualidade, realizados aqui. Bom, é isso. O meu tempo de bate-papo inicial se exauriu. Mas eu queria aqui, mais uma vez, cumprimentar, estender o meu saravá fraterno a todos os irmãos que estão conectados conosco, sejam bandistas ou não. E até porque sabemos que isso é fato. Muitas pessoas estão conectados conosco de várias partes do nosso Brasil, de várias partes do nosso planeta. Então eu queria mandar aqui um saravá na nossa linguagem para o pessoal lá dos Estados Unidos que estiveram conosco na última live. O pessoal da Europa, seja de Portugal, da Espanha também, que nos acompanharam. Ou seja, e as pessoas espalhadas pelas várias partes do nosso Brasil, que eu sei que tem descoberto esse nosso encontro, realizado virtualmente, e que desde o ano passado tem atraído a simpatia das pessoas. Nós ficamos imensamente agradecidos por tudo que tem acontecido. E queremos frisar e, mais uma vez, deixar isso registrado. A nossa intenção nunca é ser melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. A nossa intenção é ampliarmos forças, para que a espiritualidade possa ampliar a sua ajuda a toda a humanidade, independente de quem quer que seja. Por isso, falamos sempre. É onde existir uma dor, um alarme, um sofrimento que essas liberações possam alcançar. E agora que nós estamos sabendo que se reúne no plano astral um grupo de espíritos universais, independente dos setores religiosos, para ajudar a humanidade nesse momento de tanto sofrimento, de tanta dor, nós nos sentimos muito felizes em poder estar participando desse trabalho proposto pela espiritualidade e aqui executado dessa forma, bem simples, por nós aqui, na instituição do Agrupamento de Um Bando da Estrela Azul. É para aqueles que não me conhecem, eu sou Maristã e será sempre uma oportunidade ímpar e especial para nós podermos estar aqui dialogando com vocês, ainda que seja distante. Assim, então, eu convido todos vocês, a partir desse momento, para que a gente possa se irmanar, se integrar nesse sagrado que reverenciei aqui na minha fala inaugural e, no transcorrer do rito, a gente possa ampliar as nossas forças, possa ampliar a nossa fé, possa ampliar a nossa certeza em uma providência divina que eu não tenho dúvida alguma, que não nos desampara nesse momento tão necessário da nossa humanidade. No mais, luz a mente, paz no coração e vamos ao nosso reino. Nesse momento, nós vamos iniciar a consagração das águas. Eu queria já dizer a cada um de vocês que estão aí nos nossos possibilidades, que já separaram o seu copo de água, já separaram a sua garrafinha de água com seus mais diversos fins, é tal como explicamos no último encontro. Então, esse é o momento de você receber dessa espiritualidade toda aquela força chefe que falamos no início. Então, você aí que separou o seu copo de água, você que separou aí a sua garrafinha de água, você que está preparando a sua água para distribuir com a família, temos aqui um exemplo, na semana passada, dizendo que você pode pegar essa água e colocar no filtro que vai pegar todos. Mas eu queria hoje, a partir de agora, pedir a vocês que vibrassem duas coisas importantes durante esse momento. Primeiro, que vocês tenham essa certeza, tenham essa sapiência, que a consagração das águas é o momento em que nós buscamos remédio. O remédio para as nossas dores mentais, o remédio para as nossas dores emocionais, o remédio para as nossas dores físicas. E se nós temos, de fato, essa fé, ou estamos incluídos dessa capacidade de poder nos auxiliar, ainda que aqui na condição de encarnados, ainda que na condição daqueles que são desencarnados, você está conectado com esse grego que estou chamando aqui de consonantes. E aí é muito importante lembrarmos que essa força, como explicávamos no início de nossa fala, ela provém da natureza. Todos nós viemos da natureza, fizemos os nossos ajustes antes dos reencarnados, estamos aqui nos ajustando com essa natureza na condição de encarnados, mas esse é o momento. Esse é o momento da gente buscar essa providência divina, buscar esse amparo espiritual. Eu sei que muitos de vocês, nesse momento, devem estar com o coração apertado, pensando naquele parente que desencarnou, pensa nele. Direçore essas vibrações a ele. Você que às vezes está aí com seus parentes internados, rogue a espiritualidade para que nesse momento, através dessa corrente de formação, de forças que estamos aqui desenvolvendo. Alcance esse irmão, ainda que ele esteja lá no hospital, passando por suas dificuldades. Ah, mas tem outros irmãos também que estão encarcerados. Não importa. Pense nesse momento, nessa ajuda. Direcione o seu pensamento a esse irmão. Faça essa conexão e tenha certeza que a espiritualidade não vai nos desembara. Enquanto eu converso com vocês, vou pegar também aqui no copo de diálogo. E nesses pontos que nós vamos cantar, primeiramente, evocando essa presença espiritual, essa força magnética, e posso afirmar, vocês já existem na nossa casa há mais de 20 anos. Esse ponto, né, nos ensinado pelo nosso avô de Santé, ou seja, o fundador da Umbanda de Santé, ou o Drô Frius da Maticínio, ele cantava um ponto e dizia assim, quando ele queria evocar a força do pessoal de Ogum, do pessoal das águas, dos guardiões da água, ele dizia assim, lanceiro da minha Umbanda, ouviu os clarinhos de algum chamar, acorde, meus piedeiros, não. O curo já está de volta, ele é o orixá, 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 ele é o orixá. Acorde, meus guerreiros Como já está de onda Ele é o Ischá Ele é meia-mã Ele é meia-mã E assim já invocamos essa vibração Invocamos essa presença espiritual Então você segura o seu copo nesse momento Segura a sua garrafa E mentaliza o que você está buscando Peça a essa espiritualidade Para que coloque dentro desse copo Dentro dessa garrafa Aquilo que você necessita Aquilo que você deseja Sempre lembrando que quando nos falta merecimento Precisamos apelar para a misericórdia divina E aí fica uma dica minha É sempre bom lembrarmos De doar primeiro antes de pedir Mas nesse momento Tentem ingerir a sua água Mentalizando luz E a cada gole que você ingerir Imagine essa iluminação de dentro para fora Se você está pensando em alguém Imagine ele fazendo isso Ele recebendo essa graça Às vezes a pessoa Como nós recebemos muitos Comunicados dessa semana Pedindo ajuda para as pessoas Que às vezes estão até entubadas Mas você pode ser esse canal De conexão Você pode ser esse canal De recepção E emissão de energias De amparo e proteção a esse irmão Não importa a condição que ele estiver Basta você acreditar E é o que nós fazemos aqui Então eu rogo nesse momento E peço a cada um de vocês Que ingiram o primeiro gole Imagine essa força de dentro para fora E no terceiro gole Você vai estar De fato Vibrando É sempre É bom lembrar daquilo que falamos Busque essa força Mentalize algum lugar Que você gosta da natureza Se você gosta de uma cachoeira Se você gosta de uma mata Se você gosta de uma pedreira Se você gosta Da beirada de um mar Se você gosta de um rio Caldeloso, fluindo Se você gosta de uma mina Se você gosta Do alto de uma montanha Se você gosta Embrenhado dentro da mata Mentalize Se transporte para lá Vá com o seu copinho Peça a espiritualidade E coloque Essas bênçãos Depois que fizer isso Faça como estou fazendo Então esse é o primeiro gole Imagine se recebendo Essas bênçãos Deixe essa energia Fluir de dentro para fora Então o segundo gole Fortaleça ainda mais Essa luz interior Imagine esse poder Esse axé Percorrendo todo o seu organismo Levando a restauração Dos seus órgãos Fazendo o perfeito Funcionalmente De toda a sua fisiologia orgânica Imagine o seu coração Batendo dentro De um ciclo e ritmo de cura Imagine todo o seu organismo Em perfeito equilíbrio Em perfeita estabilidade Em perfeita vida E no terceiro gole Se sinta Renovado Crente E perfeitamente Compenetrado Nesse amparo divino Nessa força Dos senhores da luz Que todos nós Buscamos nesse momento Eu agora vou deixar O meu copinho Eu queria convidar A vocês A gente fazer A corrente de projeção O que é a corrente de projeção? Se nesse momento Na consagração das águas A gente pede Por essas bênçãos Aqui recebidas Através desse elemento Carreador Que é a água Na corrente de projeção Não Nós utilizamos Da nossa mente Para direcionarmos Essa energia A esses Que eu tenho certeza Quase sempre Também são merecedores Do amparo da espiritualidade Então esse é o momento De você pensar Naquele conhecido Naquele amigo Naquele parente Que já desencarnou Esse é o momento De você pensar Naquele ser Que acabou de deixar O plano espiritual E está renascendo na terra Para que ele tenha muita força Esse é o momento De você pensar Em todas as circunstâncias possíveis Mas acima de tudo Lembrar-se Que toda essa providência divina Ela procede Das seguras e magnânimas mãos Do nosso Pai Espiritual E se a gente assim fizer Tenho certeza Que não vai nos faltar O amparo E a proteção Lembra o que Jesus falou? Onde estiver um Ou dois Ou mais reunidos Em seu nome E ali estaria Nós somos Dezenas Nesse momento Por isso disse O tão quanto importante Essa nossa reunião Fraternal Essa irmandade Então vamos Para a nossa corrente De projeção Eu costumo Também Ritualizar Que a corrente De projeção Ela exige de nós Essa concentração Fina Ela exige de nós Nesse momento Que a gente faça Aquele mergulho interno É o É o jargão Que eu utilizo Nessa ritualística E o que é o mergulho interno Se não Voltarmos para dentro De nós mesmos E tentar extrair Aquilo de melhor Que temos É o momento Que a gente silencia É o momento Que a gente esquece Os turbilhões Que estão do nosso lado Tudo que está acontecendo Na vida De forma negativa Tentando sintonizar Apenas Os aspectos Positivos E esse é o momento Em que nós Fazendo esse mergulho interno Nós reencontramos Com a nossa própria essência Essa Que todos nós Somos herdeiros Do Pai Essa que alguns Vão chamar De fagulha Sentida divina Todos nós Somos Portadores Da energia espiritual E aquilo sagrado Que eu me referi Nesse momento É o momento De fortalecer E quando fazemos Esse mergulho interno Quando silenciamos E buscamos A nossa verticalização Com os aspectos espirituais Nos distanciando Dos problemas Da matéria Eu costumo dizer Para as pessoas Quando estávamos aqui Fazendo a ritualística física Que esse era o momento Mais desafiador Da ritualística De louvação Era o momento Que as pessoas Tinha que esquecer Que tinha que fazer A comida Para o filho E ir amanhã Para o trabalho É o momento De pensar Que amanhã Tem que Já estar com Toda A instrução Dos filhos Porque as aulas Agora são virtuais É o momento De pensar No trabalho De home-off Que tem cá No momento Esqueça tudo Esqueça isso Volte-se Para dentro De si mesmo E acredite Nesse poder espiritual Renovador Restaurador Que cada um De nós Somos portadores E eu tenho certeza Que você vai se encontrar Dentro desse sagrado Que nos propomos Aqui no início Da fala Então vamos O velho Mata Também ensinava Outro ponto Ele dizia assim Para a gente Lembrar Que é possível Vencermos As nossas Adversidades Quando a gente Está aí envolvido Pela espiritualidade Ele dizia assim Quanto agulhar no mar Quanto agulhar no mar Seu escudo é de ouro Meu pai Quanto agulhar no mar Seu cavalo Corre Sua espada Reluz Sua bandeira Corre Os filhos De Jesus Bom Nós estamos já bem próximo De encerrarmos O nosso vídeo Eu vou Pedir auxílio Aqui A um dos Que estão aqui No nosso programa O pessoal Matinado Está pedindo Para passar Fumaça Lá Na sala Juntil Então quando eu Passo para eles Aqui Vocês já devem Estar vendo Que gostou Aqui com Com as minhas folhas O que são Essas folhas São folhas de mamonas A gente já explicou Aqui durante as lives Do ano passado Sempre quando for na lua nova É interessante que a gente faça A folha da mamona Que a gente já Aspos agra Para que a gente possa fazer A defumação E o transcorrer das outras lives Então o que vocês estão vendo Aqui na minha mão São folhas de mamonas Foi polidas Hoje Coincidente Ela já está bem Já começando O seu processo De murcho E quando for na próxima semana Que a lua crescente Nós vamos fazer A colheita da mangueira Que só as duas folhas Eu queria Eu não sei quem está nos auxiliando Moderando O encontro da noite Eu queria que vocês coloquem Por gentileza As receitas Que se assim eu posso chamar Que já foram Autorizados A espiritualidade Que são as defumações Tanto de Marrona com mangueira E a casca de mão e alho Tanto quanto A que nós falamos Aqui na semana passada Que são a mistura Dos quatro ingredientes Que é a folha do louro O anis estrelado A semente de girassol E a imurana Então essas aí Já são É o Gilberto Oi Gilberto Então façam isso aí Para nós E eu queria dizer Antes da gente encerrar Vocês vão ver Algumas movimentações Eu falei no início Da live Que eu queria mostrar Algo para vocês Relacionado A nossa mandala E eu vou fazer isso Na próxima terça-feira Então eu queria mostrar Para vocês aqui Essa mandala Reproduzida Em uma matéria especial Em que qualquer um Que vocês pode Usá-la Para firmeza em casa Daí alguns vão falar assim Ah, ele está querendo vender a mandala Não, eu vou mostrar aqui Para vocês Se vocês quiserem Congelar a tela E reproduzir depois Num papel Quiserem passar Para uma madeira Podem ficar à vontade Eu estou mostrando justamente Para que isso possa chegar A um monte de pessoas Para que vocês consigam Fazer essa conexão De uma forma iântrica Conosco Aqui durante a ritualista Então Como eu estou na folha Com as folhas na mão Não vou Deixar de cantar o ponto Que é sempre oportuno Cantar Pode me entregar aqui Né, a Maracanã Não está aqui hoje Me auxiliando A gente diz assim Sou uma dinâmica Preciso de permissão O caboclo do mato É que você quer O caboclo do mato É que você quer Folha verde é digné Folha verde é digné O caboclo do mato É que você quer O caboclo do mato É que você quer Olha lá, filha, dignei Olha lá, filha, dignei Salve Vamos tomar caída da folha aqui Vou pedir uma transmissão aqui para colocar a raça aqui São as folhas furadoras Pelo menos que eles sabem o que estou dizendo e não é imagina Eu vou pedir também, aqui Antes da gente encerrar os pontos eu queria cantar um ponto que tem muito a ver, no ano passado a gente executou muito esse ponto aliás, eu vou cantar dois a gente fala, canta aqui também, então eu vou cantar aqui e a gente diz assim, pode cantar junto comigo, o vídeo O Cunid Babalauê 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 esse é um que eu queria cantar pra você e o outro eu vou pedir ajuda meu filho, que tá aqui no Testidodã pra vocês entenderem esses dois pontos vai mexer muito a nossa alma com relação às nossas dores e aflições nesse momento e é o ponto dos leprosos depois nós vamos cantar pra Ubalauê já que a gente ofereceu a primeira folha ali hoje e a barulheta multidão a seguir os passos do Senhor quando se ouve então um grito de pavor era os dez leprosos a correr implorando implorando a graça de viver Mestre tem de compaixão de nós logo do Mestre o coração moveu-se a uma grande compaixão e de mostrar sem temor aos sacerdotes do Senhor cheios de alegria e de esperança partiram os dez leprosos sem tardança mas no caminho admirados viram que estavam curados mas somente um deles regressou e aos pés do Mestre se prostrou cheio de alegria a Deus agradecia perguntou Jesus a multidão e os outros nove onde estão só este soube agradecer disse Jesus ao que lutou a sua fé meu filho te salvou e é isso que a gente deseja que a fé de vocês podem receber as bênçãos e essas salvas que estarão amassagadas vamos lá perdão perdão oba luae perdão perdão ó perdão perdão ó meu Deus do céu perdão oba luae perdão ó rei do mundo perdão oba luae ele é forte de temba oba luae ele veio do mar oba luae salvar a e e amando ora na luae e ó dó Perdão, amor, Inxalá, perdão Perdão, ó meu Deus do céu, perdão Oba-luaê, perdão Ó rei do mundo, perdão Oba-luaê, ele é forte de Pemba Oba-luaê, ele vem do mar Oba-luaê, ele salvá Au rei do mundo, eu queria assistir uma forma de dlaій hoje dá pra ler rápido também Eu queria entregar a todos os pedidos A toda a espiritualidade Eu queria agradecer ao Matinata Que mais uma vez está conosco Que é a espiritualidade Hoje que se fez mais uma vez presente Aumentando o panteão Não sei nem se esse é o termo correto Mas aumentando aí Os espíritos que se fizeram Hoje visível a nós Muito obrigado A falange do Zidiano Muito obrigado a falange do senhor Da Mizarra nos africana Então entrego aqui a espiritualidade Os pedidos em prol de Fátima Maria, Adriana Barbosa Gabriel Tolveira, Márcia Cláudia Adriano Imar Adriana Amaculada Venício Pereira, Fábio Henrique Lívia Patrícia, Daniel Campos Hebert Macena, Carmen Semira, Matheus Bretas Filoselina Assunção, Maria Regina Darcy Souza, Terizinha Marilene Rodrigues Tiago Rezende Sérgio Alicá, Lucas Rezende Pedro Henrique Nilson Pedro Henrique Ribeiro Carlos Antônio de Souza Cássio Silva Rosalina Ferreira Roberto Carlos Jeovita Francisco Um abraço Um abraço Um abraço aí Dizem que a senhora está Acompanhando e eu não vejo Ela está mandando uma chance Para o senhor Vilma Pinheiro Kenia Pinheiro Luiz Carlos Gisele Abdala Fernanda Fonseca Sônia Regina José Querino Rodrigo Pena Maria da Consolação Maria Aparecida Bernardo Bom Tempo Márcio Lisboa Luciene Lisboa Ilani Augusto Meira Augusta Samara Augusta Gilberto Gonçalves Milton Peneiro de Jesus Margarete Augusta Euler Felipe Bruna Carvalho Enzo Fabiano Maria Augusta Signa Zacarias Deise Maria Flávia Baciel O pedido para a Rua B Nº 105 Condomínio Amentoelos Lágua Santa Jane de Souza Bartói Aurora Rosa Bartói Dessa forma eu entrego aqui Espirituidade É todos os pedidos Lembrando sempre Que fiquem tranquilos Se alguém que você fez Algum outro pedido Será aguentado O que estará Vibrando Até no transcorrer Do nosso próximo encontro Da próxima terça-feira Meu carinho Muito obrigado A todos vocês É para mim Sempre uma alegria Um prazer Com todos que estão aqui Nos reunirmos As terça-feiras Com esse objetivo Primordial De irmonarmos De ampliarmos As nossas fraternidades E principalmente De vibrarmos No sagrado No Cristo Nos orixás De todos os espíritos De luz Que nesse momento Estendem suas graças De bênção e paz A toda a humanidade Deus sarabá fraternal A todos E todas E espero Reencontrá-los Aqui Na próxima terça-feira Eu queria encerrar Dizendo assim Gostou? Achou que foi bem Para você? Então convide outro irmão Vamos ampliar Essa corrente Vamos lembrar Que sempre temos A capacidade De poder De alguma forma Contribuir Com o trabalho Do Cristo Na Terra Minhas vibrações Perenes Na mente No coração De todos vocês E a gente diz assim Com a permissão Da espiritualidade Que está conosco Vocês devem ter visto Ali no cantinho Eu não apresentei Mas a Thais Está quietinha Ali na sua psicografia Então da outra vez Eu não pude apresentá-la Mas vai dar Cinco de horas Para o pessoal Para a gente te ver É isso A gente está quebrando o gelo Para ali perdendo Como diz Perdendo o medo De se apresentar Bom Então Vamos atirar Para a sua bênção Porque são a noite Sem para nós E dizemos assim Deixando o nosso terreiro Adeus Meu lindo compadre Eu já vou embora Outro dia Vou voltar Deixando o nosso terreiro Adeus Meu lindo compadre Eu já vou embora Outro dia Vou voltar Oh 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 Amém. Amém.